Nas vastidões do nosso Sistema Solar, encontramos destinos celestiais que desafiam nossa imaginação e expandem nosso entendimento sobre a vida e a geologia planetária. Neste vídeo detalhado, exploramos três mundos fascinantes. Vênus, o vizinho escaldante, Io, a lua vulcânica de Júpiter, e Europa, a lua oceânica gelada de Júpiter. Juntos, esses lugares singulares nos oferecem vislumbres incríveis de como a geologia e a possível vida podem se manifestar em condições extremas. E aí pessoal, se curte esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha e deixe seu comentário. Vênus, um planeta de mistérios e extremos. Diferentemente da maioria dos outros planetas que giram em seus eixos, na mesma direção em que orbitam o Sol, Vênus gira na direção oposta, um fenômeno que ainda não é totalmente compreendido pelos cientistas. Alguns acreditam que isso possa ser resultado de uma colisão massiva com um corpo celeste no passado, que alterou a dinâmica de rotação do planeta. A rotação de Vênus é extremamente lenta, com um dia sideral completo, uma rotação completa em seu eixo, levando 243 dias terrestres, tornando-a a rotação mais lenta de qualquer planeta no sistema solar. Essa rotação lenta contribui para a falta de um campo magnético significativo no planeta. Outra peculiaridade da rotação de Vênus é que um dia solar em Vênus, o tempo entre o nascer do Sol e o próximo, é mais curto do que seu dia sideral, devido à sua rotação retrógrada e órbita ao redor do Sol. O dia solar em Vênus dura cerca de 100 e 16 dias terrestres, enquanto o ano de Vênus, o tempo que leva para orbitar o Sol, é de cerca de 225 dias terrestres. Isso faz de Vênus um dos poucos planetas onde um dia é mais longo do que um ano. A gravidade superficial em Vênus é aproximadamente 90% da gravidade superficial da Terra, o que significa que, se você conseguisse ficar em pé em Vênus, se sentiria ligeiramente mais leve do que na Terra. No entanto, a pressão atmosférica e a temperatura extremas tornariam impossível a sobrevivência humana sem proteção. A superfície de Vênus parece ser geologicamente jovem, com um número relativamente baixo de crateras, o que sugere uma idade de superfície entre 300 milhões e 600 milhões de anos. Os cientistas acreditam que Vênus passa por um processo cíclico em que o calor do interior do planeta causa a repavimentação da superfície em um evento de ressurgência global. Há fortes evidências de atividade vulcânica generalizada em Vênus, com milhares de vulcões pontilhando sua superfície, variando em tamanho de menos de um quilômetro de diâmetro a mais de 240 quilômetros. No entanto, atualmente não há evidências definitivas de que esses vulcões ainda estejam ativos, embora estudos recentes sugiram que alguns deles podem ter entrado em erupção nos últimos milhões de anos. Apesar da aparente atividade geológica, Vênus não experimenta a atividade tectônica significativa como a Terra. Embora tenha cordilheiras e vales de rift semelhantes a OS vistos em regiões tectonicamente ativas na Terra, Vênus não possui as grandes placas tectônicas distintas vistas em nosso planeta. Isso pode ser devido à rotação lenta do planeta, que limita o efeito Coriolis necessário para impulsionar a atividade tectônica em grande escala. A atmosfera de Vênus é uma de suas características mais distintivas e intrigantes. A atmosfera é principalmente composta por dióxido de carbono, com 96% de sua composição, e a maior parte do restante é nitrogênio. No entanto, há também traços de outros gases, como dióxido de enxofre, vapor de água, monóxido de carbono, argônio e hélio. Essa composição é muito diferente da atmosfera de nitrogênio e oxigênio da Terra, tornando o ar de Vênus tóxico para os humanos e a maioria das formas de vida conhecidas. A atmosfera de Vênus está organizada em várias camadas, incluindo a troposfera, que se estende desde a superfície até cerca de 64 km de altura, a mesosfera, que vai até cerca de 90 km de altura, e a termosfera, que se estende até cerca de 200 km acima da superfície. Acima disso, há uma região de transição chamada exosfera, que se funde com o vácuo do espaço. A alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus cria um forte efeito estufa, retendo o calor e tornando-o o planeta mais quente do sistema solar, até mais quente do que mercúrio, que está mais próximo do Sol. Os gases de efeito estufa na atmosfera absorvem a energia térmica irradiada pelo Sol, impedindo que ela escape de volta para o espaço. Isso resulta em temperaturas de superfície em torno de 467 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Não há muita variação de temperatura entre o dia e a noite, nem entre o Equador e os polos, devido à eficiente distribuição de calor da atmosfera espessa, resultando em uma temperatura virtualmente constante em todo o planeta. A pressão atmosférica em Vênus é imensa, cerca de 92 vezes maior do que a da Terra ao nível do mar. Isso equivale à pressão experimentada a uma profundidade de um quilômetro nas profundezas dos oceanos da Terra. Um ser humano exposto a essa pressão sem proteção seria esmagado. No entanto, a cerca de 50 quilômetros acima da superfície de Vênus, as condições de pressão e temperatura são semelhantes às da superfície da Terra. A atmosfera de Vênus é perpetuamente envolta em densas nuvens opacas que cobrem todo o planeta. Essas nuvens refletem cerca de 75% da luz solar que chega a Vênus. A sonda soviética VENERA 7 foi a primeira a pousar com sucesso em Vênus, em 1970. A sonda Magellan da NASA mapeou detalhadamente a superfície de Vênus usando radar. Vênus é frequentemente visível a olho nu como a estrela da manhã ou a estrela da noite. EUROPA A lua oceânica de Júpiter Europa foi descoberta por Galileu Galilei em 1610, junto com outras luas de Júpiter. A lua Europa tem uma fina camada de oxigênio em sua atmosfera rarefeita. A lua possui uma órbita de ressonância com outras luas de Júpiter, resultando em marés internas. A missão Galileu da NASA forneceu informações cruciais sobre Europa durante sua exploração de Júpiter. Acredita-se que a água líquida sob a crosta de gelo de Europa seja mantida aquecida por interações de maré com Júpiter e outras luas. A superfície de Europa é coberta por uma crosta de gelo com diversas características de fraturas e sulcos. A missão Europa Clipper da NASA está planejada para estudar a lua de perto em busca de sinais de vida. Europa é ligeiramente menor que nossa lua, a lua da Terra. Ela é uma das quatro grandes luas galileanas de Júpiter. Europa possui uma órbita elíptica em torno de Júpiter, levando cerca de 3,5 dias para completar uma volta. A presença de água líquida sob a superfície aumenta o interesse na busca por vida em Europa. A missão Galiléo revelou que a lua possui um oceano global com uma profundidade surpreendente de até 96 quilômetros. Io Io é a lua mais interna de Júpiter e a quarta maior lua do Sistema Solar. Ela é notável por ser o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. O vulcão Lok Patera em Io é um dos maiores vulcões conhecidos e tem uma caldeira do tamanho de Yellowstone. Erupções em Io podem atingir altitudes de até 500 quilômetros. Mas também nos incentivam a explorar lugares inesperados e extremos em nossa busca por formas de vida em todo o universo. Erupções em Io